Recebi aqui o controle genérico do Xbox One que eu comprei no Mercado Livre. Abri aqui pra ver se funciona. Vou dar uma pausa aqui pra abrir. Baixo pra baixo, dá outra pausa aqui. Olha, o controle genérico é o Pro 50 do Xbox One. Tirar ele da capinha aqui e vou botar ele no Xbox. Até que saiu fácil da capa, né? Aquelas capas muito difíceis de tirar. Aquelas embalagens, né? Agora eu vou plugar ele aqui no USB. Eu comprei com fio. Tem o sem fio também, mas é mais caro. Como eu queria testar a marca, então eu comprei com fio mesmo. Vamos ver. Funciona mesmo, ó. Vou botar no jogo aqui. Pra ver se ele é tranquilo. Dá um pausa aqui quando começar eu boto que a bateria do celular tá acabando. Enquanto isso eu botei o celular pra carregar. Continuando aqui. A princípio... Só que eu achei barulhento esse botão aqui da frente. Mas... Eu fiz tranquilo. Os botões não são duros. É, pelo preço tá de boa. Vamos ver como é que ele se comporta no jogo. Estou preocupando aqui com o jogo. Vou testar o controle. Está tudo funcionando direitinho. A sensibilidade do analógico não é igual o do normal. Do original, né? Mas isso você tem como ajustar. Até pelo próprio jogo mesmo. Tudo dá pra ser maneiro direitinho. Para quem não é muito exigente, dá pra jogar tranquilo. E aí você botar o zoom. Start funciona. Funciona. Que seria o... Select, que eu não sei o nome dessa porra. Que aí tu já vai acostumar com a Xbox também funciona. O botão central também funciona. De boa. Tudo funciona. Perfeitinho. Esse aqui eu comprei no mercado ali por 149. Tem por 114. Dessa marca aqui. Pro 50. Mas aí no caso o frete não é grátis. Como não era da localidade, eu peguei esse de 149. O frete é grátis. Dá mais ou menos a mesma coisa. Foi entregue em três dias. Tchau.